É hora de falar que uma em cada 160 crianças no mundo tem o transtorno do espectro autista, segundo a Organização Mundial da Saúde. E uma clínica de Florianópolis traz uma abordagem inovadora para ajudar pessoas com autismo a enfrentar situações do dia a dia. Kelly Borges está ao vivo, mostra pra gente como é que funciona. Oi, Kelly. Vamos lá, essa é uma sala muito acolhedora e que, claro, chama a atenção de qualquer pessoa. Até eu mesma, eu estava conversando aqui agora há pouco com o Iago, o Iago já está aqui do meu lado, a gente vai bater um papo a respeito desse diferencial que essa clínica oferece, mas vai dizer que não dá vontade de sentar ali nessa cadeirinha e apreciar todo esse espaço colorido e divertido que está aqui? E justamente é isso que vocês propõem, essa potencialidade dessa criança que tem o espectro autista poder conviver em sociedade. Muito bom dia. Bom dia. Exatamente essa é a nossa proposta, né? A inclusão da criança com transtorno do espectro autista sempre é um grande desafio. Então, proporcionar um ambiente onde tenhamos várias oportunidades que se assemelham àquilo que acontece no dia a dia, para de fato poder ensinar a criança a aprender novos comportamentos que ajudam na adaptação dela no ambiente, é o nosso maior propósito. Temos um ambiente onde a nossa maior missão é fazer com que a criança queira entrar, queira permanecer, queira ter diversas oportunidades de aprendizagem. E isso ser o grande diferencial para conseguimos auxiliar nos marcos do desenvolvimento. Criança, de forma em geral, ela não tem muito limite, né? Ela quer fazer de qualquer jeito. Mas existe essa dificuldade maior de compreensão por parte de quem tem o espectro. E é isso que vocês vão ensinando essas pessoas aqui, essas crianças, né? Hoje, você me falou, normalmente é um grupo de quatro, justamente para ter esse atendimento e esse acolhimento de forma melhor. Como é que funciona na prática, né? O que vocês vão ensinando aqui? Exatamente. A proposta de trabalho em grupo é justamente para tentar simular desafios que a criança vai ter, por exemplo, em ambientes como a escola, como o parque, até mesmo em famílias onde tem mais irmãos, né? Uma das principais queixas é realmente a parte de compartilhar brinquedos, por exemplo, né? Então, aqui deixamos todos os brinquedos expostos justamente para que a criança tenha a oportunidade de pegar e seja exposta ao desafio de ter que exibir um padrão diferente de comportamento para se adaptar ao ambiente. Então, a parte de partilha do brinquedo, é importante que ela tenha a oportunidade sim de pegar o brinquedo, né? Ela vai ter a vontade ali de permanecer mais os nossos terapeutas, os nossos profissionais, então, ali justamente para mediar esse processo de aprendizagem. Muitas vezes ensinando alguma resposta verbal, muitas vezes auxiliando ali, fazendo um processo de acolhimento. Então, a ideia é expor crianças às situações reais para que ela possa, de fato, aprender a como se adaptar àquele ambiente. Sempre de forma amigável, respeitando a integridade da criança e fazendo com que ela se adapte de forma feliz, de forma engajada e de forma relaxada. Iago, os relatos são tristes, inclusive, né? De mães que se queixam que os filhos não são incluídos, na festinha da escola, na própria festa de aniversário. Tem todas essas questões e que isso aqui vai fazendo com que eles se sintam cada vez mais parte. Exatamente. Faz parte da nossa programação semanal a realização de atividades coletivas. Então, nós simulamos atividades que normalmente serão exigidas em outros ambientes. Para essa faixa etária infantil, normalmente na escola temos roda de contação de histórias, atividades de musicalidade, atividades pré-escolares, né? Com pintura. Então, semanalmente nós realizamos essas atividades em conjunto, justamente para deixar a criança mais preparada para os desafios que virão pela frente. Além, é claro, dessa parte que a escola exige, nós também trabalhamos com outros momentos de socialização, como, por exemplo, a realização de festas de aniversário. É um tema bem sensível, né? Infelizmente, muitas crianças, às vezes, acabam não sendo convidadas para esses momentos de partilha com os colegas. E o nosso desafio aqui é justamente trazer para cá e ser trabalhado como uma forma terapêutica. Então, claro, de acordo com o interesse de cada família, nós convidamos os familiares, os amigos e nos reunimos aqui no ambiente com as demais crianças para realizar uma comemoração de aniversário coletivo e já ir preparando a criança para esses desafios sociais que ela terá ao longo da infância. Para a gente encerrar, você que acompanha essas crianças, conta para a gente a evolução delas, o que isso realmente auxilia na prática, na vida delas? Olha, realmente o desenvolvimento infantil é fantástico. A parte de terapia possibilita com que a criança consiga ver o mundo com outros olhos e aproveite o mundo com outros olhos, né? Acho que a parte de adaptação é fantástica, porque ela passa a pertencer mais ao espaço de uma forma incrível, onde ela pode ter novas experiências com outras crianças, ter novas experiências com professores, com familiares. Conforme auxiliamos no desenvolvimento dela, nós abrimos as janelas de oportunidades de desenvolvimento dela daqui para frente. Aquilo passa, desculpa, aquilo passa a ser uma rotina para ela e ela já não estranha tanto. Exato, né? O nosso principal papel é estar trabalhando, desenvolvendo a autonomia e independência da criança e passa justamente pelos marcos do desenvolvimento. Conforme ela vai evoluindo, mais pronta ela está para os desafios que ela terá pela frente e que não serão poucos, né? Muitíssimo obrigada, Iago. Volto com vocês no estúdio, Marta e Lucas.